Eu sou o Senhor teu Deus e te direi da terra do Egito, portanto a mim é tua boca e eu te enxerguei. Dovado, engrandecido e precioso, é o nome do Senhor Jesus. Mãe, nós sabemos ouvir que dá uma honra de Deus, cada um de vocês é joia preciosa para o Senhor e Deus tem um honra desse honra na vida de cada um de nós. Por isso estamos aqui, para trazer o índice glorioso e pregar o agonjado a toda criatura e aqui nós estamos com uma grande missão para trazer a palavra de Deus e anunciar uma honra de salvação, de libertação, que transforma e muda, enquanto muitos serem um honra, acham que não tem mais solução para a tua vida, acham que tudo está perdido e começa a mente fanciosa em dizer que tudo está acabado, mas eu te digo nesta noite, há uma solução para a ave de muito amargada, porque ainda há as tuas raízes e ainda há o seu remanescente, porque o Senhor vai brotar na tua vida dependendo de cada um de vocês. Porque Cristo, ele é, cada dia mais, ele quer fazer de você um grande instrumento nas mãos do Senhor. Deus, ele tem um grande especial, mas muitas vezes o ser humano se coloca numa posição doer e esquece que o Senhor é Deus e não há outro além dele e nenhum grande além dele. Grande e poderoso é o todo poderoso a qual nós estamos pregando e anunciando a palavra de Deus. Nada me separa deste amor, nada vai tirar Jesus de mim, todo sofrimento acabou, caminhando eu vou, com Jesus até o fim. Sempre muito bom me alegrar, por ter este caminho a seguir, confesso que eu não vou deixar, e que nada vai tirar, este amor que existe em mim. Eu andava pela rua da cidade, procurando essa tal felicidade, pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, em meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje eu tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje eu tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada nos separa do Senhor, nada vai tirar Jesus de mim, todo sofrimento acabou, caminhando eu vou, com Jesus até o fim. Sempre muito bom me alegrar, por ter este caminho a seguir, confesso que eu não vou deixar, e que nada vai tirar, este amor que existe em mim. Eu andava pela rua da cidade, procurando essa tal felicidade, pelos bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, em meu caminho brilhou uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje eu tenho nova vida, caminhando com Jesus. É mesmo assim irmão, lá em Apocalipse 3 e 20, ele diz assim, esse que é a tua porta e bato, se não tem que ouvir a minha voz, entrarei e ensinarei contigo e tu comigo. E essa porta é Jesus, e que Deus abençoe.